Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre trazer o melhor para a minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por esse corpo lindo e por essa saúde perfeita, como posso melhorar? Universo, que sempre me traz coisas boas, como posso melhorar? Muito obrigado por tudo, Universo, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, como posso melhorar? Bondoso Universo, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, dono da sabedoria infinita, como posso melhorar? Poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por sempre me trazer tudo muito rápido, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por essa vida maravilhosa que eu tenho, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Muito obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu te agradeço, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Poderoso, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? O Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Meu querido e amado Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Muito obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Por todas as coisas boas na minha vida, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Por todas as coisas boas na minha vida, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Muito obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Eu sou uma pessoa grata, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Bondoso Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Infinito e poderoso Universo, como posso melhorar? Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Poderoso Universo, poderoso Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar? Obrigado, Universo, por todas as coisas boas na minha vida, como posso melhorar?